Opa, todo mundo! Apresenta a tela pra ver, Liz? É, estamos aqui com o Rodrigo, se apresenta aí. Oi. De novo. Então. E aí? No guia, qual guia eu tô? Ai, eu não preciso falar, você que tá... Tá, eu tô no guia tio... Cadê? 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 Tô no second. Por que eu tô no second? Porque... Preciso ser rápido. Com a pop. Com a pop? Enfim, vamos, vai, 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 eu confio. Onde a gente parou mesmo? Esqueci? É, você... É, no FNAF falsificado. É, no final, FNAF falsificado. Já sabe tudo o que tem que fazer? Eu acho que sim. Pega essa bateria. Pera, pega. Eu acho melhor você juntar de primeira todas as baterias. Coloca aí no canto do outro. Isso, agora eu tenho que pegar essa bateria que tá aí. Se a gente tá com falta de bateria, aí tem de sobra, né? Tá, já sabe o que tem que fazer, né? Bora começar. Só eu que tô com medo? Bora. Ah, todo mundo teve. Todos os youtubers, então vai. Vai. Começou. Três, fica no três. É real? Não sei. Se ele começar a vir, é real. Aí, é real. Pega, já troca. Puxa. Agora três de novo, vai. Tá vindo? Não. 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 Qual? Eu tenho aí. Tá vindo, vai. Troca. Não. Oi. Você precisa colocar mais uma. Mais uma bateria. Se quiser tirar. Se quiser tirar uma bateria. Pera aí, Rodrigo. Você tem que tirar uma bateria, senão o Pozo não vai continuar. Adrien. Pera. Não, Adrien. Uma bateria. Não daí, não. Aí, boa, boa. Tá bom. Vai. Vai. Não, não, não. É do outro lado. Não é daí. Isso. Não, do outro lado. Morreu. Não, não morreu. Vai, vai, vai. Boa. Adrien, você tem que pegar uma bateria. Pega uma bateria e coloca ali. Isso. Boa. Vê se tem um barulho pra cima. Vai, puxa. Puxa, puxa. Boa. Vai do outro lado, vai vendo. Por que tão torto? Vai. Boa. Três. Tudo bem? Sim, três. Ó, ele não tá indo. Vai. Um. Tá, precisa de mais uma bateria. Tá indo em cima. Calma, tá aqui em cima. Vai, pega a bateria. Tá, coloca onde precisa. Olha pros lados. Onde é, é isso? Ó. Tira, tira. Vai ver. Bota. Você ficou muito tempo sem olhar aquele lado. Você ficou muito tempo sem olhar aquele lado. Eu tava falando, mas você olhava pro outro lado errado. Eu não sei. Acho que eu não falei. Por que parecia que tava andando? Como assim? Porque tinha outros lugares que tavam andando. É, mas quando ele anda assim, é tipo um fake. Só que quando ele tá indo na sua direção, você não tem que focar nos outros que não tá indo. Você tem que focar no que tá vindo até você. Entendeu? Deixa eu respirar. Uhum. Mas é fácil. Né? Como tem só duas portas. Mas quatro? Mas. Você só ficou, só bobeou ele porque você não ficou atento. Porque, tipo assim, você percebeu que você não tava há muito tempo não olhando naquele lugar, naquele lado? Mas você foi bem, sim. Atento. Não preciso guiar a fave aqui, não. Não. É muito fácil. É. Deixa eu preparar tudo? Não, tem que esperar, tem que esperar, tem que fazer. Vai. Vai, ouvi. Botou o arma aí. Já, já clica no três. Olha, dos dois lados. E aí, vê se ele tá indo, vê se ele tá indo do outro lado. Não, não tá. Atira. Tá vindo. Calma. Você vai ter que não. Você vai ter que... Vai, puxa. Pega. Vai, vai, vai do outro lado. Vai do outro lado. Três. Meu Deus. Vai. Errou. Droga. Bateria. Aí. Pega a bateria. Vai, Rodrigo. Pega a bateria depois. Só espanta ele primeiro. Boa. Pega alguma bateria de algum lado aí. Aqui. Lá em cima. Três. Vai. Não sei se precisa do três, na verdade. Precisa ser sincero. Tá vindo. Ó, aperta dois. Um. Então vou devolver. Do outro lado. Aí. Boa. Vai. Já fica no três, já vê do outro lado. Tá vindo por cima. Vai. Boa. Arrasou. Por que tu tá tido torto? Vai do outro lado. Não, ela não tá indo. Calma, calma. É que o mapa tá entortando mesmo. É pra deixar você mais tenso. Só respira. Precisa de bateria. Isso. Tá. Espera um pouco. Respira aí. Pega uma água. Respira aí. Essa cena... Não acho que é fácil... Essa cena é um pouco fácil, mas tipo... Vários youtubers demoraram bastante pra completar ela, tá? Então não fica assim se não conseguir. Primeira. Deixa eu ver a live. Hum? É isso. Obrigado. Obrigado. Não, não, não. Você tá indo muito bem. O Dan não vai entrar na live, não? Não sei. Talvez a Anne que tá fazendo live. Pera aí. Pronto. Pedi. Mas você tá indo bem. Relaxa. Você tá indo bem. Tô. Uhum. Então vai dar o que eu usou dos youtubers? Tá. Tá. Teve um... Teve... Não, sinceramente. Teve um youtuber que ele demorou uma hora pra terminar isso. Tipo, ele não conseguia pular no roxinho ali e pegar o verde e colocar pra espantar. Ele não conseguia fazer isso. Você já tá conseguindo. Com um pouco de problema, assim, por causa do que errou. Sim, mas tá conseguindo. Então, já tá melhor. Ok. Tá indo a ver? Calma. Pega uma bateria em algum lugar. Rápido. Aproveita que ele não tá vindo. Pera aí, pera aí. Tá vindo. Boa. Pega a bateria. Aí. Mano, se eu já ficava assim mesmo. Vai. Eu não sabia que ele podia fazer isso. Corre. Ó. Speed run mais rápido da sua vida. Aperta dois. Ó. Já prepara a mão no dois. Eu posso tirar o fone? Pula. Quê? Posso tirar o fone? Ah, pode. Tira. Não, tira o som. Vai. Tira o som. Tira o som. Se for mais fácil pra você. Ó. Já clica no dois. Pula ali. O verde vai. Eu confio. Se morrer, morreu. Sabe por quê? É. Adrien, sabe por quê? O três? Hã? Porque com o três, você consegue saber se é fake ou não. Por exemplo, se você clicasse no três ali, eu acho que o bicho ia sumir. Tá complicado, né? Que porra. Que com o nome desse gato comeu? É. É. A fruta do gato. O quê? B-head. Isso. O que é Trap? Eu não sei explicar. Só vai. Só faz a mesma coisa. O que tá falando? Eu não sei, Adrien. É tipo um tutorial. É o tutorial que você tem que fazer. Primeiro, quando tiver o quatro. Quatro? Como assim? Ah, por quê? Não é o quatro. Vai ficar escuro. Por quê? É. Eu tenho que tirar esse daqui, ó. É, infelizmente. Infelizmente, é o que você vai ter que fazer. Ou tira esse daqui. Não, mas isso é essencial, Adrien. Vai, pede. Qual que é esse daqui? É preciso, mas dá atenção pra eu cá. Cinco. Um. Ele nem ligou. O quê? Tá bom. Meu cachorro. Ele nem ligou pra mim. Não. Ah, agora você vem, né? Nossa. Coitado dele. Eu tô com o cara. Eu tô com o coitado do Rodrigo. Bora. Ninguém liga pra ele. Ai, agora você veio, né? Ah, já. Vai. Clica no três já. Ó. Vai, atira nos cantos. Ele é real. É verdade. Vai. Dá um. Vai, três. O quê? Atira. Vai, já sabe o que tem que fazer. Isso aí é real. É fake, é fake. Ó, ele sumiu na fumaça, você viu? Sim. É tipo, ele tá fazendo, causando alucinação. Atira nele. Esse é real. É verdade. Rodrigo, pra você colocar a bateria? Precisa. Peraí. Atira. É, é falso. É real, é real, é real! É real. É real. É real. É real. É real. É real. Boa, agora vai. Pega a bateria. Peraí. Adriel, aproveita que ele não tá vindo. Você tem que pegar a bateria enquanto ele não tá vindo. Isso, boa! É real. É real. Um. Clica. Vê do outro lado. É real. É real. É real. É real. É real. É real. Vai. Vê se é real. É esse aqui. Vai. Vai, abre. Vai. Trouxa. Trouxa. Não. Aqui não tem açúcar, não. Tá precisando. Tá precisando de bateria. Calma. Vê, calma. Do outro lado. Tem um bicho. Não, tem não. Em cima. Calma. Eu tô te confundindo. Me desculpa. Ó. Acho que o som tá meio complicando. Ó. Faz. Ó. Você tem que fazer o seguinte. Ó. Você fecha aquele ali, certo? É. Só que quando você fechar, aproveita o tempo que você tem pra ele ou o bicho não vim e você já pega a bateria e coloca o do outro lado ali, certo? Certo. Vai. Quando o seu tempo agora. O próximo é o terceiro, o terceiro round, é o pior ou o pior? No quarto, na verdade, né? No quarto? Aparentemente, porque tem quatro coisinhas de bateria, certo? E um eu vou ter que... Vai. Opa. Tira. Vai. Aproveita, aproveita. Do outro lado. Tá. Três. Fica olhando. Aí. Falto. É fake, é fake. Real. Não é falto. Não é fake neri. Não é fake neri. Adrien. Adrien, tem o do outro lado. Não, Adrien, não... Esses cantos... Olha depois. É de verdade. Vai. É de verdade. Calma. Sai daqui. Boa. Três. Você tá demorando muito tempo pra... É isso aí. Aí. Adrien. Real. Esse é de verdade. Real. Tchau. Três. Ô, droga. Que foi? Quatro. Vaderia. Respira. 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 Tá. Ó, espera um pouco. Respira aí. Respira. Lê o comentário aí. Sei lá. Que comentário? Oh, my God. Oh, my God. Não sei como pegado. Vá lá, já vai. Vá lá, vá lá. Já vai. Olha, carinha de... Tchau. 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 Oi, 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 tô. Agora é o momento a fazer mais chata. Ó, tá a falar isso mesmo? Oi? Tá, três, dois, um, ó, bateria, bateria não, precisa da bateria agora? Eu não sei, precisa. Adrien, eu vi um clone, é aí atrás de você, não, 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 calma, eu fiz errado. E se for errado, se não for eu de verdadeiro? Ai, não, mentira. Era verdadeiro. Eu acho que você demora muito tempo pra você ficar atirando dos dois lados, olhando dos dois lados, você tem que ser um pouco mais rápido. Você, calma. Tá, tá bom. Tô tremeando minha mão, tô tremeando, mamão. Tô tremeando, mamão. Tô tremeando, mamão. Ah! Meu Deus! Meu Deus! Eu tô tremeando, mamão. Eu tô tremeando, eu tô tremeando. Olha, olha, olha. Cadê meu coragem? Eu tô escutando meu coragem. Vai, coragem, confia. Confio. A melhor palavra Confia Não tá esquecendo de algum, não? Ah, esse aqui é um truque também Ficar segurando É É, só que você vai ficar segurando pra sempre? É, é complicado Aqui só tem três lados Aqui tá de boa Ó, tá Opa Opa Ó É verdadeiro, é verdadeiro Ó, já foi Vai pro outro lado, vai pro outro lado O outro lado não tem nada Não sei não Vai no três já Pra ver se é real ou não Ok Isso, boa Real Não É engraçado que ele consegue controlar Ah, droga Coloca, coloca, coloca Boa Tem que ser rápido Ó, eu não posso esquecer do outro lado Cima Essa é a melhor Eu prefiro ele aparecer em cima Porque é mais fácil aparecer É, é mais fácil mesmo Vai Vai Ele não tá aparecendo do outro lado Eu não sei se ele aparece no coisinha Sabe, tipo Onde você tirou Tá vindo por cima Ó, graças a Deus Obrigado, amigo Mas você não vai conseguir entrar aqui De bateria Não dá agora, não Se você não usar a bateria Você vai demorar mais tempo Mas tá, eu te espero Verdadeiro Verdadeiro Boa Tá Agora aproveita e pega Pega um Vai É falso Ainda bem, viu Nossa Ainda bem que era falso Falso Foi por cima aí, ô bicho Né, Adri Mentira Não, mentira Que eu previ isso Obrigada Calma Tá Respira Bebe água aí Pera um minuto Tá indo bem Tá indo bem Tá na terceira fase Ó Ó, ó, ó A quarta fase A última É Quando isso acontecer Respira Ó, tenta fazer o seguinte Tenta, tipo Afastar Se não conseguir, tudo bem Mas, tipo Se o bicho aparecer Quando ele, tipo Quando você, tipo Espantar ele Quando você conseguir Você já aproveita Pega e coloca aí Porque aí você já tem, tipo Um tempo pra conseguir Pegar energia, sabe? Sim Mas vai ficar escuro É Mas agora só respira Eu fiz isso Poxa, cadê os outros? É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o É o Boa, agora pega a Bateria Pega a Bateria Vai Salvação Tá, olha pros dois lados agora Eu tô mudando com muita sorte Vai, já aproveita e olha pros dois lados Em cima Dá pra dez segundos Cinco Quatro Três Dois Aperta verde Aperta verde Um Verde Um Clica um Clica um Um Peraí Rodrigo, consegui O bicho avançou, Adrian Cuidado Ah, não Cat tap, não Não, cat tap Sobe Morre Morre Queimado Safado Morre Tá muito sério Vai Vai, vai Vai, vai Não Ele tá indo salvar ele Ele tá indo salvar Ele tá indo salvar O que a Tinep ofereceu à vida O que a Tinep ofereceu à vida O que a Tinep ofereceu à vida O meu e seis só matou ele A mão É não ser bom Nossa mão verde Essa porra Não vai ter Aperta um aí É, onde eu tamo? Onde vai embora? Acho que tem O que a Tinep O que a Tinep morreu? O que a Tinep O mil e seis matou o que a Tinep É o É o É o melhor Acho que não sai, né? Você tem que Perseguir, né? Eu não sei o que você tem que fazer É pra cá? Sinceramente, eu não faço a mínima ideia Ah, olha ele, ó Ele tá andando aqui, ó Ele podia aparecer aqui Mas não, não apareceu Ainda bem, né? Olha, olha Pode ir embora Vê se tem algum lugar Que você pode energizar Ah Eu não falei isso, não, tá? Energizar? Não existe mais, meu Deus Eu sei Olha, ó Aqui, ó Fita Fita Aí, embaixo Tem embaixo Direita Atrás Atrás Esquerda Atrás Tá atrás de você Olha, pra trás Não, pra trás Aí Pra baixo Mil e seis Mais um Código de registro 24459 Em relação O experimento 1006 O protótipo Teimoso como é E sempre silencioso Com cada sessão que passa Ainda estou descobrindo Novos dados de toda forma A descoberta de hoje Final de registro Pronto pra conversar agora, não é? Eu Possuo Um questionamento Prossiga Aí Rodrigo Fala Ouvi Cada personagem Namou-me Logo-log Todos os grimatores Tenham mais a voz Então O mil e seis Ele tem capacidade De conseguir Imitar vozes É até da pop Eu não sei Você Sente Alguma coisa? Ah é pop Essa pergunta Se refere a que Exatamente? Você nos toca Nos bate Você sente Há um segredo dentro de você Um 006 Valioso além de qualquer medida Eu corto e pressiono e queimo ele E chego mais perto a cada sessão Então fale Ou não Lute O desista Não importa Eu aprendo algo novo sobre você A cada dia Isso me anima Obrigado Você está Me agradecendo? Com certeza Eu aprendo algo novo sobre você A cada dia Caraca Eu consegui copiar até o Manus Eu vou sair daqui logo Mas pelo amor de Deus Eu quero ir embora Por que eu entrei aqui? Só posso achar a pop Só Eu vou sair daqui Eu não estou aguentando mais Realmente nós conseguimos Matar esse X-Depo Valorzinho Aperta 3 aí Para a gente conseguir enxergar algo Foli Finalmente Foli Seu Espera um pouco Espera um pouco Um passo mais perto da vitória Você fez sua escolha Você vai ficar para ajudar a pop Bom Termine o trabalho Essa vitória é sua Explica Bem que podia acender as luzes O gás foi transferido Luz Aleluia Realmente luz Não consigo enxergar Não precisa dessa mão É o que eu faço Vai embora Abrir alguma porta Ah Entra aí Entra aí Entra aí Atrás Eu acho Aí Não Direita 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 Para o outro lado Cadê ela É atrás de você Eu acho Olha para trás Atrás Isso não é atrás Direita Esquerda agora Olha para a esquerda Aí Uma TV Ela está com uma fita A TV Lá embaixo Olha a TV A Hora da Alegria A Hora da Alegria Chega mais perto Acho que dá para Chega mais perto Hug É o Hug Hug Pessoas A visita da Vap Se! Ele não foi atacado Eu Punkte A mommy É mommy É mommy A mommy A mommy Atacou todo mundo A play house Estação game Game station Os 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 minis Manny critters Manny song 士 The The Sure anytime Hello ! e esse missi e ela é aqui porque eu tava batendo oxigênio oxigênio tá aqui é o que é e mais em tudo a divisão é humano e eu adoro metade da população o rosa e eu me lembro de eu vi cada momento disso era tão longa tão agonizantemente longa que eles tentavam fugir se esconder qualquer coisa para se manterem vivos eu me lembro dos gritos o que está acontecendo por que isso está acontecendo que coisas são versos uma porta mas é matou o que matou depois explica a teoria olha que esse missi bonitinha eu adoro que esse missi cara depois você vai embora ela falou que a gente é primeiro e depois ela voltaria para buscar o que é assim que atingirmos o chão precisamos tomar cuidado tem alguma coisa a gente A Kissy Missy participou da Revolução junto com o 1006 e o resto. Só que depois ela virou do lado da Poppy, que é tipo a contra isso. Então tipo, com o lado da Poppy tem a Poppy, a Kissy Missy e o resto dos Smiling Creators que acabaram indo de F. Tipo, Craftcorn, Hoppy Upscott, Bubba Bubba Funt, etc. E nesse final, você ouviu o primeiro rugido? Sim. Quem você acha que era? Hug, Hug. É o mesmo. Mesmo que o Heidkoss morria. O Hug voltou. O Hug voltou atacando a Kissy Missy. Por quê? É o namorado. A namorada. Não. 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 Inimigos? Aham. De sangue? Um porque um tá do lado da Poppy e outro e tá do lado do 1006. O Hug tá do lado do 1006. Mas... Ele teve um tabadizo caninhado com ele batendo. Mas a gente não viu ele morrendo. A gente viu a Mommy, o Catnap, mas... A professora... Do Hug Day não, mas tipo, a gente deu pra entender. A professora não morreu. A professora morreu. Ah, você lá foi mais bagada. É verdade. Mano, que jogo que ele caiu. Eu amo muito aproveitar ele caramba. Nossa, foi rápido, né? Eu amo muito esse jogo. Sério, melhor jogo. Mas foi o mais rápido que os outros youtubers, por acaso? É, foi. É, é que os outros youtubers, tipo, a maioria, alguns assim, fizeram em live, né? Tipo, quando lançou e tal. Aí demorou, porque... Teve gente que fez 6 horas, por aí. Só pra mostrar essa parte? Não, porque aí 6 horas é pra passar tudo, porque eles zeraram tudo quando lançou. Não foi pra parte, não. Né, alguns. Mas outros sims. Tipo, foi em parts, parts, mid, vídeo. Eu queria ver esse jogo, né? É, mas a gente tem muito tempo. Muito tempo do quê? De live. 40 minutos. 43 minutos, hein? Será que eu vou fazer? Perguntar tudo. Como assim? O que você não termina todos os capítulos? Meu Deus! Isso aqui vai demorar muito. Ai. Participar de tudo. Vai, 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 vai. Um bom, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eu quero ver as pessoas daqui. Elas fizeram tanto trabalho. Fizeram mesmo. Ó, me lembro de todos os nomes. É. Aí a Poppy, Stella. Poppy e Stella são sempre as mesmas dubladoras. Doug Day, Fred, Pedro. Kai, Lissinger, Big Pig. Big Pig. Ollie, o Ollie lá em cima. Bobby. A Poppy, o Bob Scott. Bob, 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 Fand. Sirita Delight. Sirita Delight. Hug, Hug. Hug, Hug? É, teve um card dele. Teve um card do Doug. Doug Day animado, Carlos. É. Vamos lá no rádio. Catnap. Português. Estúdio. Fita. Ah, a Bianca, essa é a Bianca, eu conheço, cara. Eu não sigo, mas eu já vi. Doug Day, hein? Janaston. Caramba, incrível isso, velho. Ollie. State Screen. Caramba! O Lake, Pierre e o Rich foram a mesma dubladoras. Lúcia. State, Stella. Rádio Fosso. Porto. É, e agora em japonês e tal. Caramba, galera. Vai, vai, vai. E 20... Tcham, 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 tcham. Especial, Tencos. É. É. Olha. Obrigado por continuar ao nosso lado e por tudo que fazem e dizem para nos apoiar. Essa franquia que nos importa tanto. Vemos seus vídeos, suas especulações, suas conversas e amar e amar. Eu o amo. É. Não. E o amor que nos enviam, não importa onde estejam, andam mandando. Vocês são nossa fonte de constante força e energia. Nos permitindo perceber. Server mesmo nos momentos mais difíceis. Pop Playtime é de vocês tanto quanto é nosso por causa disso. E nunca esqueceram disso. Se o horror nos ensina algo, é olhar para frente, não para trás. E olhando para frente, horrres mais audaciosas e estranhas ainda estão esperando para serem descobertos. E já começamos a criar. Então, fiquem ligados para mais. Com amor, sempre. Mob Entertainment. Eu amo tanto esse jogo. Ligo, tapamos. Eu tô fia, acho que eu tô batendo. Não sei se você tá aparecendo. Você não consegue bater? Não. Então faz o Discord. Discorde. Discorde. Obra de arte. Você ainda vai fazer o 1 e o 2, o resto, tudo? Não, 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 não. Não, né? Tá bom, obrigada. Não, a gente vai fazer. Então cena de pausa aí, né? Já voltamos no 1, o primeiro capítulo. Ah, já voltamos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda 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 Zanotto